Está vindo! Está vindo! Está vindo! Está vindo! Está vindo! Não há nada na porta! Olha! Muito bom! Ora, boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje, o que é que nós temos aqui? Como vocês podem ver pelo título do vídeo? Não há muito para explicar, mas sim o carro para falar por si próprio! Um verdadeiro clássico! Definitivamente não existem muitos cá em Portugal! E vocês vão estar a dizer, mas esse não é português! Não interessa! Está cá em Portugal! Está cá em Portugal! Não existem cá em Portugal! Sendo ou não, português é uma relíquia! Olhem só para esta beldade! Olhem-me só para isto! Tchau! 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 Ben está e nos está! Uhhhh! Não fala muito bem português! Não! Por isso vamos ter aqui um vídeo engraçado que é, eu falo bem por inglês, felizmente, não é? O amigo Fernando fala bem inglês, por isso é capaz que temos aqui um vídeo português e inglês no mesmo tempo. Por isso vai ser engraçado, fiquem por aí. Vamos entrar agora aqui dentro deste bichinho, deste não é aquele tipo de carro que vocês vêem, ah não há para cá a ponteiro, não sei o quê, não. Este é aquele tipo de carro para apreciar uma boa condução, um bom carro e um bom... Resto Moto! Eu ia dizer futuro clássico, mas já é um clássico, por isso não é um futuro clássico, vamos aqui apreciar um verdadeiro clássico, um carro que está a subir de preço, que é uma coisa louca. Cá em Portugal é muito raro de encontrar, um 16 válvulas principalmente, por isso sim eu vou gozar muito disto aqui, por isso vamos lá e vamos falar aqui com o amigo Fernando a história deste carro e de outros não é? Vamos lá e até já pessoal! Cá estamos nós pessoal, agora dentro deste Golf 2 GTI 16 válvulas, uma coisa muito, muito rara e que prazer é estar a conduzir este carro. Primeiro, por ser um Golf GTI, como é óbvio, um Golf 2 GTI. Segundo, por ser volante à direita, sim, porque isto tem as minhas origens e quem não sabe, quem não conhece, primeiro já teria de saber e segundo, eu estive em Inglaterra durante muitos anos e sim já tive carros com volante à direita e eu gosto muito, aliás, a minha carta é inglesa, eu tenho carta inglesa foi lá, eu tirei carta a conduzir à direita, para mim isto é muito familiar e eu já tinha muita saudade, já tinha muita saudade, já estava à espera de alguém de Inglaterra que eu conheço, trouxesse um carro para Portugal para eu experimentar. Neste caso, aqui o amigo Fernando, que temos aqui, entrou em contacto comigo e disse olha, tenho aqui um Golf 2 GTI, está em Portugal se quiser filmar e eu olho o espectáculo, vou estar em Lisboa dia 7 e 8, vamos gravar um videozito engraçado. Por isso, eu hoje estou cá em Lisboa e aproveitar para filmar este Golf 2, como eu vos disse, opa, não é um video que vocês gostam de ver, não, este pertence àquela categoria dos clássicos, como eu disse, vou trazer clássicos cá ao canal e este é um verdadeiro clássico, não há muitas palavras que eu possa dizer, aliás, eu primeiro tenho poucas palavras porque estou constipado, se não posso dizer muito, e não há muitas palavras que eu possa dizer para descrever isto, só mesmo aqui, o amigo Fernando, porque você deve conhecer o carro melhor que eu, muito melhor que ninguém, quantos anos já tenho este carro? Eu tenho este carro há 3 anos só, há 3 anos? Sim, comprei de um amigo lá em Londres, estava em muito malas condições, mas tinha muito poucas milhas, muito poucos donos, e isso lá em Londres, o pessoal não liga muito a isso, mas em Inglaterra, o pessoal liga muito a quantos donos os carros já teve, liga-se muito, muito a isso, só dois donos, só dois donos, o carro é de que ano? 89, mais velho que eu, é dos primeiros do, tem os Power Shocks Grands, ah ok, Big Bumper, como eu disse aí neste vídeo, muitas das palavras vão ser ditas em inglês, e quando houver palavras em inglês aqui neste vídeo é bom ter legenda, não se preocupem, eu sei falar inglês, mas se calhar muitos de vocês não vão saber, mas vai ter legenda, não se preocupem, e vai ser um vídeo engraçado porque, eu gosto de falar inglês, você gosta de falar inglês, eu acho que sou mais inglês que português, que eu sei que eu não aprendo inglês, quanto tempo é que já tem na Inglaterra? Na Chile, ou seja, é não lhe uma contrariedade, é se não se pergunta, mas, muito tempo, por isso, vocês conseguem ver, muita pessoa vê isso para mim, porque da maneira que eu falo português, eu falo bem português, e tenho um sotaque, do norte, e assim, mas quando eu começo a falar inglês, muita gente, realmente não há sotaque nenhum, não consegue-se falar bem, eu consigo falar bem inglês, porque eu também andei na escola, em Inglaterra é normal, mas é, de volta que não estávamos a falar, sobre o carro, foi um dos primeiros, não é? Foi um dos primeiros, com os para-shortes grandes, este, o cor do carro também é, muito raro, muito raro, só o fizeram por 8 meses, a cor do carro, só fizeram durante 8 meses, e só neste modelo, só neste modelo, de 6 válvulas, também me disse, antes de começar a filmar, que muitos deles, que seguiram nesta cor, foram pintados, ou seja, mais raros ainda ficaram, exatamente, certo, sim, porque os ingleses, são assim, um bocado malucos, eles gostam, é tudo ao máximo, não é, não há coisas à volta, é quando é para ser, e mais nada, é exatamente, dois motores, é preciso, olha, e há, há lá, 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 um r6, há um saco também, um Renault, também, um Renault, GT Turbo, com dois motores, estamos a falar um motor à frente, junto à mala, e que os dois funcionam, atenção, não é só para, para show off, e o motor este, também está, o carro está completamente, Restored, Restomod, exatamente, está restaurado, mas também, OEM Plus, OEM Plus, mas a palavra, hoje em dia, chama-se Resto, que é, restaurado, e modernizando ao mesmo tempo, ou seja, restaurado, e com um toque, um toquezinho de modernismo, exatamente, a bem dizer, então, a caixa, tem um diferencial, exatamente, o motor é, já não é 1800, é 2000, já foi largado, já foi largado, cabeça trabalhada, cabeça trabalhada, cam, Shrik, suspensão de todos, Power Flex, que, que suspensão é que, é que tem no carro? H&O, H&R, exatamente, H&O, Um, ou, só normal, tem, jántes BBS, rms, são as origem ou? sim, são as origem, e é as options, são as, as tripartidas, 3 piece, 2 peases, 2 peases, rms, os rs, que são 3, aah, ok, 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 são 2, a face da janta sai, exatamente, sai, para fazer mais live em module, Exatamente, muito fixe, que são bastantes caras quando é para comprar. Lá atrás o eixo que chama, é do Golf 3, a parte de frente é o Seyed com travões 280. Ou seja, traba numa branda só, traba bem. Os assentes também são do Golf 3, Recaros, mas tapados em original. Até as linhas estão nos mission sitios, perfeitamente adotavam. E foi tudo feito? Eu fiz tudo, os plating, o motor, a caixa. Eu acho que este tipo de carros, quando se compra, a gente acaba de se apaixonar de uma tal forma pelo carro, que nunca mais quer ver o livro do carro. É isso, é isso. Este é um tipo de carro que morre conosco. Sim, eu tive muitos carros 2, Golf 2, com Super Chargers, com motores 20 Válvulas. Já não é de agora, o que eu ia dizer. O amor destes carros já não é de agora. Não, eu, quando eu comecei a trabalhar, fui no Volkswagen, tinha 15 anos, e estava a trabalhar nestes carros quando eram novos. Em 87, 89, estavam como um puto, então me apaixonei sempre por estes carros. Eu falo para mim, eu não sou da época em que estes carros foram lançados, e eu olho para estes carros e faço um dribbling. É verdade, é um feitinho assim clássico. Eu gosto, eu gosto. O Golf 3 já não puxa tanto, como estes carros, tipo, olhos para estes carros, tipo, se eu conseguir arranjar um na venda, ou um fixe, eu compro. Tipo, é uma paixão mesmo, é uma coisa que se gosta. E não é... Este tipo de carros lá está, em Inglaterra vê-se muito. 1800 turbo, R32, BR6, vê-se muitos. Mas estraga-se. Hoje em dia... O pessoal acaba por estragar os carros e não apreciar o verdadeiro clássico que ele é, não é? Isto é um verdadeiro clássico. Agora, o pessoal pensa, ei, a conduzir um carro do lado da direita em Portugal... Isto é muito complicado, não é pessoal, não é. Acreditem. E isto fica cá. E este carro está para ficar em Portugal. Legalizar o carro em Portugal, ou vai ficar com uma triga em duas? Não, vai ser legalizado. Vai ser legalizado. Quanto é que fica mais ou menos legalizar um carro deste carro em Portugal? Tenho uma ideia? E é mais ou menos entre 2, 3 mil. 2, 3 mil de euros? Não é. Não é muito caro, pensava que era mais até. Como é um carro antigo, e ainda está no livre de 1800. 1800. Paga x para cada cilindrada. Modificar que há um carro em Portugal é totalmente diferente de lá de fora. E eu vou fazer um vídeo à parte, a explicar exatamente Portugal contra Inglaterra. Modificar que é Portugal, modificar lá Inglaterra. Porque é totalmente diferente. Vocês não estão bem a ver a liberdade que nós temos de modificar carros lá em Inglaterra. É literalmente, olha, vou pôr um escape no carro, vou ligar para o meu seguro. Olha, tem um escape no carro, obrigado, é mais 50 libras. Está aqui, está feito e está segurado o carro. A polícia não pode fazer nada. Mas eu vou fazer um vídeo completo a explicar isto tudo. Às vezes nem ligam a isso. Exatamente, às vezes não faz diferença no preço não há problema. Não faz diferença nenhuma. E é essa a diferença. Mas eu vou fazer um vídeo completo a explicar isso. Ah, bem que Fernando, eu só ia perguntar uma coisa que eu achei interessante. Primeiro, é na mesma zona que eu era lá de Inglaterra. Ou seja, nós temos muitos amigos. E sabemos os meus amigos. Temos muitas pessoas em comum. O mais engraçado, entrou em contato comigo sem saber quem eu era lá de Inglaterra. Nem sabia quando eu tinha estado lá, certo? Quando mandou uma mensagem disse que você também falava muito bem em português. Google Translate. Exatamente. E eu disse, pode voar em inglês, que eu já tenho saudade de ter assim uma conversa completa em inglês. E para cá surgiu para filmar. O porquê eu? O porquê eu? Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. É tudo português. De Norte. Eu sou do Norte. Eu queria agradecer bastante. Tirar a oportunidade para trazer este carro. Não para vocês verem só. Mas também para eu. Tirar a oportunidade de conduzir este carro. Primeiro que você é plantar dentro. Exatamente. Este carro é para mostrar onde está guardado. Exatamente. É para andar. Eu falo para mim. Também o meu carro comprei para andar. Também porque eu tenho que guardá-lo num carro que vai perder valor. Eu sei. E poder pôr numa garagem. Não. Mas é para andar. É para andar ele lá com pedras. Se estragar, manda-se compor. Exatamente. Não é? Mas é assim que o pessoal dos carros da Inglaterra é para usar. Muita gente não. Muita gente não. Sim, sim. Mas eu conheço muitas vezes. Show Queens. Ah, isso é diferente. Isso é diferente. Show Queens é diferente. Isso é... Aquela fita. Não, não, não. Nada disso. E se não se vê quem é Portugal. É muito raro o pessoal que tem carros de show, não é? Que acaba por pôr aquela fita de... De 3M. Para trás para a frente. Eu acho ridículo. Mas pronto. O cada um é como é. Mas já fiz isso. Sim. Mas se eu tivesse um carro que é impec para ir daqui ao Ortacy, por exemplo. Mas eu tive um Golf 2 e fiz isso. Por exemplo. Mas se for assim, eu até entendo. Eu até entendo. Porque pode-se apanhar com o que é que é que seja. Agora ir daqui ao Porto. E chega-se. Não é? Mas pronto. Eu não tenho muito a dizer. Tenho alguma coisa a dizer. Quero adicionar aqui do que já foi falado. Acerca do carro. Eu acho que cumpri praticamente tudo que o carro tem. Tem muita coisa. É uma lista muito comprida. Muito comprida. Mas de cima a baixo foi tu completamente. Eu acho que já cobriu aqui meia parte das coisas. E eu não tenho muito mais a dizer. Põe as vossas questões. A ser que o Sr. Fernando não tem. Não tem Instagram. Tem Facebook. Eu posso deixar o link na descrição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida com o Sr. Fernando. Se esteja à vontade. Eu tenho uma página. RESTOMODE. RESTOMODE. Vai mandar um link na página. Depois eu vou deixar na descrição para pôr. Vocês podem like. E se alguém precisar alguma coisa. A entrar em contacto. Porque conhecimento você tem. Isso não há já dúvida. E opa. Eu ficava a conduzir este carro. A plantar direita todo dia todo. Vocês não têm noção. O quanto eu gosto de estar aqui deste lado. E meter-me danças com a minha mão esquerda. Tinha saudades mesmo disto. Tinha saudades de. Opa. E há muita gente capaz de confundir. Porque tem de se olhar para aquele lado um bocado mais longe. Eu agora vou confundir a entrar no meu carro e conduzir o volante à esquerda. Porque isto sim. Isto é a minha origem. E muita gente. Ah mas se é volante ao contrário. Não. Como o Jeremy Clácer já dizia. Os europeus é que têm o volante ao contrário. Os ingleses têm o volante do lado correto. É sim. Eu falo para mim. Eu não tenho problemas tanto de conduzir à esquerda como à direita. Mas sim. Se eu prefiro conduzir à direita. Prefiro. Porque lá está. Eu tirei a carta lá. E é a minha origem. Estou habituado. Por aí só. Eu vou acabar aqui o vídeo. Não tenho muito a dizer. Muito obrigado outra vez. Não vou deixar os links na descrição. Como você vê um vídeo faz rapidinho. Não. 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 Pessoal já sabem. Seguirem-me no meu Instagram. paulandascroll.jcr Pôr like na minha página de Facebook. pjcr Se quiserem contactar. Se tiverem um carro para filmar. Eu vou se calhar mais vezes. Vou passar mais vezes em Lisboa. Nesses próximos meses. No próximo ano. Temos aí coisas combinadas. Muito fecholas. Muito obrigado também a Autopartes. Por fazer esta viagem acontecer. Porque se não fossem eles. Se calhar não acontecia. Mais uma vez. Me pediram para agradecer. Eu é que quis agradecer. E é isto pessoal. Temos aí muitas máquinas para vir. Muito conteúdo para vir. E digam-me aí. Claro. Se vocês gostam deste tipo de vídeos. Carros clássicos. Gostam. Digam aí nos comentários. Já sabem. Por aqui o like. Este carro. Não por causa do vídeo. Mas só por causa do carro. Merece um grande like. Mais nada. Não por causa de mim. Por causa do carro. Não por causa de ninguém. Não por minha causa. Eu gosto de dizer coisas mal em português. Mas gosto de me corrigir. Para o pessoal ver que eu sei que disse mal. E vou me corrigir. Exatamente. Mas sabe. Foi assim que eu aprendo inglês. Eu fui para Inglaterra com 14 anos. Eu não sabia uma palavra em inglês. Uau. Fui para a escola. Andei na escola. Em Battersea. Andei na escola. E eu. Quando eu disse alguma coisa de errado. Em Battersea. Em Battersea. Em Battersea. Como é que se chamava. Já nem sei como é que se chamava. Mas é. Quando eu saí. Foi em Battersea. Em Battersea. Em Battersea. Exato. E eu pedi às pessoas. Se eu sucesso alguma coisa de errado. Corrigem. Digam-me que está errado. Para eu aprender a boa maneira de se dizer. E mesmo em português. Agora há muitas palavras que eu digo errado em português. E se ninguém me corrigir. Eu nunca vou saber qual é que. Qual é que é a palavra correta certo. Mas é assim que se aprende. E pessoal. Não tem medo de assumir os erros. Se enrasta. Pessoal. Não me vou satiar mais. Xau ai. E até ao próximo vídeo. Muita vez. Muito obrigado. Aqui ao São Paulo. Obrigado. Por trazer aqui o carro. Se vocês são da costa da Capricol. E perceberem este carro. Passam assim. E digam. Eu vi no canal da PJZR. Pessoal. Xau ai. E até ao próximo vídeo. E final. Potsdam o Cair. Somente aqui. Ah, eu tenho um. Oh, there comes. It's coming. Ah, tudo bom. It's coming. 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 Muito bom. Muito bom. You have to work it hard. Thanks. Muito bom. Afinal anda. Tem umas pecinhas. Não é só barato. Afinal também anda pessoal. Xau ai. Eu digo sempre quem fica para o fim. Quem fica para o fim. Sempre leva aquele cheirinho de extra. Xau ai agora. E até ao próximo vídeo. Xau.